E aí galera, beleza? Aqui é o Faleo Costa e hoje estou trazendo para o canal mais um vídeo de GTA V. Hoje eu estou aqui com nada mais ninguém menos do que Leon Gamer. É nóis, Mano Costa. Fala aí, gangue. É nóis. É nóis. Estamos aqui com um homem também. Vem cá, que está focado. Estamos com um homem aqui também, família Mano Scorpion, né Scorpion? E aí, rapaziada, aqui é o Scorpion e bora para o desafio. Olha essa junção. E é o seguinte, moleque. Olá, família. Hoje o que vai acontecer, rapaziada? Ó, eu vou te dar um lugar para invadir. Show. Lugar para invadir? Eu? No GTA? Você não é bom de tiro, né? Ah, mais ou menos. É, por exemplo, você vai ter que invadir a DP, roubar um helicóptero que está ali em cima. Se você tomar um tiro... Ah, o que vai acontecer comigo se eu levar um tiro? Você tem uma roleta de desafios. Ih, rapaz. Você vai ter que girar isso aqui e o desafio que cair vai ter que cumprir. Tá, mas aqui tem piques. É, ó, tem piques, tem pulo na piscina. Você vai ter que jogar também com o braço perdido. Ah, mano, você então quer me ferrar, é isso? Eu quero te ferrar. É, o piques é especial, eu vou explicar depois. E o Maniscorpio faz o quê? Não, o Maniscorpio também vai colar também. Ah, o Scorpio é assim então, família? Não, ele vai colar também. Você está achando que você vai fugir, né? Vai ter que dar piques, sim, vai ter que dar piques. Começar com o desafio? Começar com o desafio. Dei a manete para o Lipãozão e, Lipão, é só você invadir lá, demorou? Mano, deixa com o pai que aqui a gente é tropíssimo. Ó, ele vai ter que invadir a DP, tentar roubar um helicóptero sem tomar nenhum tiro. Costinha, costinha. Eu tenho um arsenal, então, completo de arma aqui, né? Completo, deixa eu te mostrar. Ó, ó. Dá-lhe. Você está maldoso, hein? Eu sou da maldade. Que isso? Só que, coça, o negócio é o seguinte, mano. Eu estou com medo, velho, de entrar na polícia. Não está com medo nada, velho. Olha que os... Opa, calma aí. Já pausou o jogo? Não, 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 calma aí. Você está com medo, você está com medo, pô. Eu ia falar assim, ó, que aqui, ó, aqui está os homens, então, ó. Isso é que é os homens, moleque. Eles estão andando tudo aqui, ó. Esse daqui é o Dagoberto, porque esse é o da Gobinha. É o da Gobinha, esse daqui? É o da Gobinha. Lipão está... Ó, ele está nervoso. Não, 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 não. Ele está nervoso com você, fi. Eu vou pular aqui. Você está aí me enrolando, Lipão. Nada. Você está me enrolando. Costinha, eu tenho que entrar pela porta, da frente ou pela porta de trás? Ô, pela porta de trás é um desafio maior, hein? É maior. Caraca, moleque. Eu duvido que você vai conseguir pegar o helicóptero que está lá em cima. Duvida? Sem tomar nenhum tiro, eu duvido. Duvida? Muito. Rapaz, tá ligado que dá para eu vir por aqui, ó? Ele está enrolando, não está? Está enrolando, porque é só entrar por aqui. É, por aí. Aí que vai ser difícil. Nossa senhora. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Você já vai começar. Eu estou com a carabina aqui na mão. Destrói a câmera, senão eles vão conseguir te ver, pô. Fuzil? Vai ser, velho, vai ser com fuzil. Fuzilzinho que você vai destruir a câmera, então? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Duas estrelas para cima do céu, moleque. Quantas estrelas que vem aqui? Ô, mano, eu acho que são três, é. Aí, policial. Já pode me prender já, policial. Pode, vai. Leva, leva para a cadeia. Leva, leva, leva. Mas pode, mas nenhum tiro. Nenhum tiro. Se você levar um tiro, é um desafio que você vai ter que concluir. Mas eu morro aqui ou não? Não, você não vai morrer. Mas vai aparecer no seu corpo que você tomou tiro. Então vai te dar... Ó, quase, hein, Lipão? Quase. Não, tomou ainda não. Opa, não, pega aí. Não, tomou não, tomou não. Eu não estou vendo. Vai, 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 vai. Acelera isso daí, Lipão. Não tomei não. Ainda não tomou nenhum tiro não. Vai lá, tenta roubar o helicóptero. Tomou tiro? Tomou? Eu não estou vendo. Pera aí. Tomei. Pera aí, deixa eu ver, Lipão. Para. Não, não, não. Ah, tomou foi três tiros. Ele tomou uns três tiros. Lipão, você quer rodar ou eu rodo? Eu vou rodar. Então vai, moleque. Saca a sua. Três, dois, um e... Eu quero só ver o que que vai cair aqui de primeira, moleque. Ai, pai, pai. Deixa eu ver o que que vai ter aqui. E o que que... Nada. Três. Vai de novo. Vai. Nossa, tem que cair alguma coisa aqui. Nada, 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 nada. Ih. Nada. Esse negócio está com defeito. Esse negócio está com defeito. Eu estou falando. Vai, 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 vai. Pulo. Pulo. Você vai ter que pular na piscina, Lipão. Só que agora não. Depois. Vamos continuar a gravação. Moleque, agora é a vez do Scorpion. O Scorpion vai ter que invadir o Forte Zancudo para pegar um jato. Só que ele não pode tomar nenhum tiro. Se não... Se eu conseguir, eu ganho o quê? Se você conseguir, Scorpion, eu te dou o Pix que está aqui. Você me dá o Pix? Te dou o Pix. Quanto que é o Pix? Depende. Gente, a cada tiro que você toma, era um real que aumentava. Então, se você não tomar nenhum tiro... Deixa eu pensar sobre dois. Eu te dou trintinha. Não faz sentido isso. Lógico que faz. Ah, você me dá trinta. É, eu te dou trintinha. Se você não tomar nenhum tiro. Tá. Mas tinha que ser sem carro. É, você falou que vai começar a pé. Que cara ladrão, velho. Vai tomar banho, Scorpion. Você falou que era para começar a pé, Costa. Então, tem que sair do carro agora. Não, eu vou sair se eu quiser. Scorpion vai perder. Scorpion vai perder. Tem que perder. É pegar helicóptero. Vai, atira. Meu GTA. Atira, atira. Olha. Nada, nada. Será que pegou aquele dali? Olha aqui, olha aqui. O vidro tá intacto. Intacto, né? E eu tô abaixado também. Ô, Costa. Você tá roubando. O meu GTA tá com seis estrelas. Olha lá. Tá com modinho de seis estrelas. Então vai ficar mais difícil, então, não é? Claro, tá com modinho de seis estrelas. Sai do carro. Não. Sai do carro. Agora que vai começar a brincadeira, moleque. Ah, não. Já tomou tiro. Não, não, não vale. Vamos de novo. Não vale. É ele que tirou do carro. Então vai, vai. Pode pegar um carro, então. Eu queria te roubar. O carro dele, infelizmente. Mano, o que tá acontecendo, velho? Olha ali como é que tá o carro dele. Tá estranho. Ô, você sabe que você tem que pegar o jato sem tomar nenhum tiro, né? Mano, olha como é que tá o carro, velho. Nossa, roubou. As portas tudo saem. Ô, por que você tá acelerando? Mas por que tá acontecendo isso? Eu não sei, né? Você não? Não, tá bugado. Nenhum. Nenhum tiro. Ele não tomou nenhum tiro. Tanque, atira nele, Tanque. Vai, Tanque, por favor. Tira, para de mexer na câmera. Não é você jogando. Opa. Não explodiu. Uai. Não explodiu. Mas a tia eu não sei, acertou. Ah, explodiu? Não explodiu. Você tá usando mod. Ó, não tem nem jato pra roubar, velho. Atira nele alguém, pelo amor de Deus. Atira. Não acertou nada. Opa. Eu acho que pegou aqui, ó. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Rapidinho, não tá valendo. Deixa eu ver. Eu acho que pegou aqui perto do ombro aqui, ó. Cadê? Agora pegou. Não, mas tava olhando. Agora não vale. Então, beleza, ó. Três. Calma, deixa pegar o carro. Dois. Um. E tá valendo, moleque. Se você tomar um tiro agora, acabou, mano. Meu GTA tá louco, velho. Olha o que é isso. O que tá acontecendo? Você tá roubando pro Scorpion. Ah. Não, não tô roubando. Não é marmelada. E, ô, tu tem nem jato pra roubar, velho. Uai. Aí, ó. Vai. Tem que tomar um tirinho, Scorpion. Agora também foi tudo. Agora você tomou tudo, pelo amor de Deus. Agora eu tomei. Mano, meu GTA tá doido. Olha isso, velho. Tá na hora de pagar uma prenda, então? Desafio? Tá. Ah, mas que era impossível. Não, não era, não. Tem que ser, né? Eu quero que você cumpra algum desafio desse aqui. Tá, vai. 3, 2, 1 e... Nossa, vai demorar demais. Braço. Braço? Você vai ter que jogar GTA com o braço invertido agora. Você consegue assim, ó? Assim? É, você vai ter que pegar a manete aqui, ó. Essa manete você vai ter que jogar assim, ó. Desse jeito. Nossa, é muito difícil. Olha aqui. Tá. Não pode ser no teclado invertido? É, melhor, né? No teclado. Nossa senhora, vai ser muito mais difícil esse negócio que eu imaginava. O meu mouse vai ficar na mão esquerda e o teclado na mão direita. Tá tudo diferente. Eu acho que você não vai conseguir. Será? Você acha que você vai conseguir invadir a Meryl Weather? Eu acho que sim. Eu acho que não. Vai ser muito complicado. O problema é só que ele inverte aqui, ó. Os comandos. Então, eu acho que você vai bugar muito. Você vai tomar tiro com certeza. Scorpionzera. Tenta pegar um barco, então, dentro da Meryl Weather, moleque. A Meryl Weather é cabulosa. Eu posso estar com blindado? Blindado? Aí é sacanagem, pô. Você já roubou um pouquinho. Quer roubar de novo, né? Nossa. É muito difícil usar a mão direita, velho, pra dirigir. Uai, você entrou e os caras não falaram nada. Aí, ó. Os caras já estão falando já. Atira nele, gente. Ó, minha vida tá cheia. Olha ali. Até agora, a vida dele não abaixou. Então, quer dizer que ele não tomou nenhum tiro. Será que esse desafio é o mais fácil que eu imaginava? Ou não? Vou, eu tenho que pegar da forma que eu quiser. Ah, velho. Eu tenho que pegar da forma que eu quiser, gosta. Ô, ele é muito ladrão, velho. Ah, eu tenho... Aí. Opa. Tomei. A vida não abaixou. Não, mas eu tô tomando já. Eu tô tomando tiro já, então. Então, é mais um desafio, então, que você vai ter que cumprir, moleque. Nipão, cola aí. Você que vai ter que girar aqui, ó. Papai, olha só. 3, 2, 1, vai. Ai, moleque. Vai, 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 vai. O que será que vai cair agora? Braço de novo. Então, gira. De novo. Nossa senhora. Pix, 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 pix. Foi pular junto com você, né? Ih, moleque. Quantos tiros que você tomou? Foi o quê? Foi pix. Pix? Tem que saber quantos tiros que você tomou. Eu acho que foram os três. Ou não foi pulo? Não foi pulo, não? Foi. Opa. Foi os três. Não, foi peixe. Opa. Tá, vim peixe. Foi pulo. Eu vi pulo aqui, ó. Eu vi que passou no finalzinho. Passou pra pulo, hein? É, vai ter que pular também. Eu quero gravar sempre pra pulo. Os dois vai ter que pular na piscina. Que delícia. Não, pá, caiu de pulo. Mata pra eu aceito. Ô, eu quero ver demais o pulo desses lugares. Eu tô afogado. Morre não. Não. Tô foda. Lipão. Fala tu. Agora é o seguinte, moleque. Essa daqui é a rua de uma gangue. Você sabe disso, né? Tô ligado. É a rua de uma gangue. Ele vai ter que passar de moto nessa rua. E ele vai ter que dar um tiro antes pra chamar a atenção do pessoal. E o pessoal vai começar a atirar no C. Ih, rapaz. Deixa eu pegar o controle aqui. Será que você consegue? Eu não sei, mano. Tomar nenhum tiro. Tá, eu tenho que pegar aqui uma micro mesmo? É, primeiro isso. Você vai ter que ir até o final dessa rua. Calma, calma. Volta, volta, volta. Tá, deixa eu voltar. Você vai ter que atirar e acelerar no máximo. Antes? É, e torcer pro pessoal não atirar no C. Tá, ó. Atirou. O pessoal já vai começar a atirar no C também. Atira, gente. Aê, moleque. Vai. Vai parar até o final. Vai que tem piques. Piques, piques, piques. Você já tomou um tirão logo de cara, velho. Tomei nada não, mano. Tomou. Aí, tomou outro. Olha aí. Tomei. Tem um carro vindo atrás de você, Lipão. Ali. Não foi nada não. Atira nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Au. Você caiu agora, mano. Atira no carro, Lipão. Atira no carro. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Mata ele. E, ah, você sabe de atirar também, pô. Não é só corrida, não. Aqui, ó, pai. Aqui nós é online. Cadê, cadê, cadê? 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 O outro saiu porque eu tava com medo. Fuiu com medo. E olha só o atropelo que eu dei no cara da gangue. Você deu uma atropelada boa nele ali, tá? Cara da gangue, filho. Você tá descontando tudo. Passa de novo, Lipão. Vamos ver se você vai tomar mais algum tiro. Olha lá, lá. Que é porque o piques aumenta, né? Se cair, piques. Longe de mim, meu querido. Uai, o pessoal sai. Atira, gente. Vai. Aí, ó. Dois tiros só que eu contei, hein. Três, quatro. Sai daí, Lipão. Cinco. Sai daí, sai daí. Galera, o Costa tá fazendo esse desafio aí, tipo assim, que ele sabe que é impossível. É óbvio que vai dar. É lógico. Eu quero que caia no piques, tá maluco? É um real a cada tiro. Você tá ok pra mim se eu voar com essa moto agora aqui? Se você conseguir voar? É. Você não precisa de pagar. Não! Vamos ver o que vai cair na roleta agora? Não, na roleta, não. Ficou nervoso, ficou nervoso. Você quer me roubar. Não, não, não. Para. Lógico que não. Eu vou fazer um dia um desafio do GTA com você, papai. Vai fazer um desafio comigo? Cada vez que você cair de uma ride, você vai ter que me dar um pix de cem reais. Só porque eles sabem que eu não sei fazer ride. Não, é sacanagem. Isso aí não dá. Me quebra. 10 mil fácil. Ué, se você apertar a buzina, o que acontece aqui com a moto? Ela... Empina e aperta a buzina. O Lipão não sabe muito de mod, não. Aperta aí. Empina e aperta a buzina. Ô, mano, vocês tão me trolando, véi. Eu falei pra empinar a buzina. Tamo não, tamo não. Você empina a moto e aperta a buzina pra você ver o que acontece. Mas eu empinei ela. Você vai ver. Empina muito, empina muito, depois de apertar a buzina. Tem que ser uma reta, véi. Na descida, você não consegue empinar. É que essa moto não empina, família. Empina-se. Aí, vai, vai, vai. Mas você tem que jogar pra trás. Tô ligado. Ah, o Lipão. Pera aí. Papel aqui dentro da mão que o Scorpion vai dar aula de mod pro Lipão. Vai, vai, vai. O vídeo do Lipão é tudo gravado. Nem ele que faz nada. Ah, não é eu, não. Olha lá. É isso, Lipão. Ah, dá uma paradinha. É, boa. Ó, papel aqui dentro da mão que o Scorpion ensinou. Vai, vai, vai. Então, vai. Vamos ver se você consegue, então. Joga pra baixo. Aciona. É o ProPlayer de GTA, véi. Ó, aqui, ó. Tá pegando a manha, moleque. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma curvinha aqui, ó. Vamos ver se é bom mesmo. Ó, o homem sabe voar, hein. Você vai dar pra voar, Lipão? Hã? Você vai dar pra voar normal? Dá. Tenta voar, tenta voar. Olha, ó, mas ele já dá uma voadinha só de leve, né, véi? Não, mas ele vai bater no decom. Ui. Uou. Caiu em pé ainda. Se você já tá ganhando chão fácil, você sabe. Ô, ele vai abrir o pisinho demais. Ele sabe, ele sabe. Vai, ó, vai, ó. Dá uma viradinha, dá uma viradinha. Eu vou pousar em cima do Maze Bank. Eu duvido. Rapaz, eu vou só encostar a moto, então, em cima do Maze Bank. Encostar. Você pode só aqui, ó, pum, pum, sai fora, fechou? Ah, eu acho que você consegue parar lá, hein, Lipão? Não, não tem como parar. Dá, pô, dá não? Não tem como. Cara, a moto tá perdendo, violou. Eu acho que é porque é cheio de mod esse GTA do Scoop. Tô usando mod no GTA. Todo cagado. Todo cagado. Já não é o GTA de verdade isso daqui. É pirada, é pirada. Ih, será que vai conseguir? Ó, parou. Ai, ele parou, mas saiu. Não, parou. Paraquedas ainda ainda. Paraquedas? Calma aí, calma aí. Ô, estúdio, não acaba. Onde é que você tá indo, moleque? Olha aqui no meio, aqui, ó. Ele tá se amostrando, ele tá se amostrando. Vai, palmas, palmas. É o homem, é o homem. É, rapaz. Só que... Mas sabe que o GTA é a família. Só que tem um pouquinho, um pouquinho problema. Fala tu. Ah, mano, vai te catar, rapaz. Você viu, né? Eu jogo lá a felicidade lá no alto, mas aqui, ó. Tu é espertão. Tá, ó. Ô, Paulo, por que a gente tá gravando esse vídeo? Hã? Por que a gente tá gravando esse vídeo? Eu não sei, mano. Por que a gente tá gravando esse vídeo? Eu paguei todo mundo. Ah, você tá gravando esse vídeo? É, é desafio impossível. Ô, como é que é que é o Forza do Cudo? O que é isso? Venda. Você ia ter que jogar GTA V com a venda, velho. Você consegue? Ô, Lipão. Eu não sei. Tive uma ideia. Você consegue tentar atravessar o mapa do GTA usando uma venda? Voando? É, voando. Você vai ser voando assim e tentar atravessar o mapa com a venda. Consegue? Consegue. Aí, ó. Coloquei um negócio que ele sabe fazer e um negócio difícil. Coloca a venda no homem aí. Ô, Lipão, na moral. O cara com o desafio que é impossível fazer, velho. Impossível fazer. Impossível. Galera, desafios assim de novo. Forza do Cudo, Meryl, Edson e Tomatino. Não tem como. Ó, vamos ir pro lugar. Eu vou no lugar pra vocês. O início pode, o início pode. O início pode. Tira aí, um olho, um olho. Moleque, Lipão já tá vendado e agora ele vai tentar passar o mapa do GTA V. Isso, pode ir. Um pouquinho mais pra cima. Isso, Lipão. Ah, se você quiser ir, pô. Manter essa velocidade. Tá ótimo. Você tá... Só indo assim e reto. Isso, você tá retinho, mano. Você vai conseguir passar. Eu tô tentando, galera. Tipo, mano, tô tentando... Tem um mortal, tem um mortal. Cuidado. Isso aí. Joga pra trás. Ixi. Tá indo bem. Esquerda, esquerda um pouquinho. Tipo, assim. Não, não, não. Não pode perder agora, não. Ele não vai evitar. Ele não vai conseguir, né? O outro lado. O outro lado. Tipo, assim? Não. Não, você tá indo... Ai, mano, não consigo. Você tá indo pro Zancudo. Isso. O outro lado. Isso. Isso, isso, moleque. Você virou, você virou. Desvira, desvira, desvira. Agora reto. Pode ir, pode ir. Só acelerar. Ai, deu ruim. Você conseguiu descer o Maze Bank, pô. E foi bem também. Foi mal. Só desafio impossível. Não, eu confesso. Eu só coloquei desafio impossível porque eu queria que eles cumprissem. Eu caí ou não? Caiu. Caiu. Tira a venda pra você ver. O Lipão não é profissional. Eu consegui chegar... Eu tava onde? Você tava, tipo, muito no alto. Você tava indo retinho, velho. Retinho. Retinho. Não, bom, minha torcida. Eu confesso que eu coloquei só desafio impossível pra eles. Nossa, ele quer ferrar a gente. Já cheguei na conclusão. Foi sem querer. Ele quer ferrar, acabar com a nossa vida. Foi sem querer. Desculpa, gente. Desculpa, escorpião. Bom, minha torcida, esse foi o meu vídeo de hoje. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e é nóis. É nóis, galera. Deixa o likeão aí, hein. Fui.